He-Man e Diro semifinal do Rei do Bolinho 2021 no Barra do Adão Se o He-Man nocautear o Diro agora, o Diro vai para o espaço Depois a final fica entre Adão, que ganhou a primeira série do Diro E He-Man, talvez o ganhador dessa segunda série Por enquanto, dependendo dessa bola Por enquanto, 1 a 0 para o He-Man Opa! O Paz, eu vou lá, vocês querem falar O He-Man está aí hoje O He-Man, você é contigo, eu peguei contigo e eu peguei contigo O He-Man O He-Man O He-Man O He-Man O He-Man O He-Man Mais uma Leva um litro lá pra ele. Tem quatro ali do bar do Nito. Outra, agora pode falar. Dois times do Nito. Tem nós aqui. Tem três times da Pedreira. Um bar do Carvalho. 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 Daqui a pouco chega todo jogo. Vai, vai. Ah! Também é o bar do Carvalho. A gente vai ligar um bar. Também é o bar aqui. Aí o Matheus ficou bem. Doce do Carvalho. O satanás vai descer. Meu Deus. O que é o bar do Carvalho? O que é o bar do Carvalho? O que é o bar do Carvalho? Será que o Nego não vai chegar no Carvalho? É, acho que o Nego vai chegar no Carvalho. É, acho que o Nego vai chegar aí. É, 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 é. Atenção. Mais um bar do Carvalho. O que é o Bar do Carvalho? O Nego. O Carvalho. Eu tenho que ter de 5 a ver. Ainda é hora do bem. Ah, perdeu de 5 a 4 aqui e ganhou de 5 a 4. Não pode, pode. Não, vai, vai. Salve de partida. Vai! O cara silenciado. Roda! Aqui o Riva é esse aqui, ó. Os cacassos do ali, esse aqui, ó. É. Vamos ver o homem. Vamos ver. Vamos ver. Tudo bem. Vamos ver. Vamos ver. Ai! Na trave? Que puxada? Olha o peço. O porco! Está jogando na folha da lança! Pensa o Marcos? Marques! Marques! . 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 O mercado para morrer! O que é da bola e a branca? O que é da bola e a branca? O que é da bola? Tem um colasca aqui no meio copo! O coelho tem que ficar! Ah não, o coelho só está mentindo aqui! Fica coelho! Vamos aqui, ó! Traz o coelho aqui para ele gastar o exigente pelo menos! Virada histórica, hein! Abre, a boca e a boca. A maioria das duas, seriam famosas. O dos dois e sete, seriam famosas! Mas o doendo o doendo o doendo o doendo! Se o doendo o doendo o doendo é o doendo! Eu não tenho mais dificuldade! Já não tenho mais dificuldade! Pim para ogar! Já tenho mais dificuldade! Com espaço! Poxa! O que é isso aí? O que é isso aí? Tominho está eu falando do órgão Está dormindo Fala a verdade Dentro das três Eu não ia usar Quando eu ia fazer oito e pouco Também fala do órgão De quatro horas é bom Eu vou fazer lá um e pouco Chegou com uma cara no sono O Val e o Arneio, nós com a cara de som, que ficaram lá, saindo por uma hora do mesmo, Caiu uma e pouca. Ô, moleque, você coloca aqui, ó. Você atrapou com ele aí, olha, você ele lá tá jogando o binho. Não, ele não tá aí. Olha, ele atrapou com o binho. Aí, ó. Dá um dando guarda, aquele outro lado. Tá, tá, o outro. Você joga bolinha, quatro lados, você ganha no Val, o Neguinho e o Mateus, Você joga bolinha, você ganha, você ganha as minhas, umas 15, 16 vezes, por favor. Ah, mas enchia o posto lá pra cima. Aí foi embora, na terça saiu de pau. Me tomou tudo em si, cara. Desgraçado, ninguém imagina com ele. O Jogo atravessou de um jeito. Três, quatro, quatro, sete de lá. Vai aqui, vai lá. Você vai, ó, né? Obrigado, homem. Eu vou apreciar, né? Eu acho, eu não quero ir dar a conta. Vamos para mim, não? Mais um aí para o lixo, o quê? Eu vou apreciar aí, tá? Não vou apreciar aí. Eu vou apreciar aí, tá? Não, não. É, não sei se aquele que gosta. É, eu vou apreciar uns trinta pão lá. Deixa eu apreciar aí. Os vinhos estão da mão. É, os vinhos estão da mão. É, os vinhos, pronto, tá bom. Os caros do Jogo, né? Vamos, Matheus está doendo, acho que está com Covid Não era a minha vez Vamos, Matheus Vamos, Matheus Vamos, Matheus Vamos, Matheus Vamos, Matheus Vamos, Matheus Vamos, Matheus